E aí galera, que é o Valpira, e nesse vídeo a gente vai estar testando a mão firme, um cão de mão que veio recentemente aí com o Bando de Ferro, é um cão de mão 120, e como vocês sabem, os 120 são muito bons. Felizmente peguei um com o Tapitiro, é recentemente aí, depois de muitos pacotes abertos, tipo muitos mesmo, quase 2 mil tokens, então a gente vai estar testando ele aqui nesse vídeo, agora, bora lá. Agora galera, bora lá, testar aqui o cão de mão, depois de, já tava querendo fazer esse vídeo há algum tempo, peguei um bom no meu primeiro dia, só que acabei não gravando o vídeo com ele, acabei gravando com o 120, falar da oficia, né, da Cuda Guerra Futura, esqueci o nome. Bom, bora lá, meu oitenta Tapitiro, né, o cara parado ali na esquerda, eu devo pegar alguns caras aqui, consegui pegar um cara, ver que vai aparecer, foi. Matar mais dois aqui, GG, vou voltar aqui pra C, porque os caras devem estar dando respawn aqui ainda. É, estão aqui ainda, agora eu estou vendo um radar. Foi, a primeira coisa que eu notei quando comecei a usar esse cão de mão aqui, é tipo, a falta de estabilidade que ele tem, comparado a minha, da Cuda Guerra Futura, tipo. Errei alguns cheiros, mas, que boa. E a gente resolve, né. O cara já deu o smoke aqui no fundo. O cara tá no canto. Isso aqui, mano, eu agachei bem na hora, pra não levar o negócio do arco dele. Foi. Mais um. Mais outro. Acho que a gente vai dar mercy, hein, galera. Passei aqui. Eu acho que eles estão farmando os caras, totalmente. Vai ficar aqui. Foi. Acho que vai ter... Não. Esse aqui ia vir pra esquerda, mas nem veio. Mais outro. Nossa, fiquei sem... Sem bala, viu. E continuar o chassi... A chassi... Não, o tapetiro. Sempre esqueço. O perk. Foi. Tem um cara raro dando o ar no fundo. Recarregar aqui. E ir pro baixo. Pegamos 100 mais medalhas aí. Foi. Foi. Quero dar o respawn aqui na C. Foi. Mais um. É tudo. Tô aqui atrás. Mais outro. Mais outro. Mano, 4 months, cara. Literalmente. Beleza, né. Eu, mercy. Olha lá. Vamos ver quantas kills aí. Mano, foi uma parte aqui, tá? Se eu não peguei intacto... Por causa que... Até peguei intacto, né. Eu pensei que... O intacto que eu tava falando era das 50 kills, né. Bom. Bora ver quantas kills aí. E eu puxo pra próxima aí. Pra ver. Mais uma partida aí, né. 29 de KD. 29 kills. Galera. Puxar aqui de novo. E... Bora lá. Onde dá pra B aqui? Já deve ter cara vindo aqui ou não, né. Ok. O cara tá um pouquinho lagado. Será que o cara vai pra lá? Boa. Mano, o cara meteu a cara bem na hora que eu fiquei sem missão. Ok. Mano. Aí você tá me zoando, né. É, aquele cara... Mas eu percebi que ele tava lagado logo no início. Tem um cara parado deles. Vai no respawn. Tem um cara que tá pegando... Ah, nossa. A C. Vou já até. Aqui por fora. Tentar controlar aqui a... Pesada. E manter a distância daqui. Eu posso manter com esse crime de mão, né. Foi. Vou aqui. Dá um tiro. Foi. Mais um. Mais outro. Beleza. O cara tá me trazendo nosso teammate aqui. Foi. Mano, os caras estão dando respawn na B, velho. Olha isso. Que respawn bizarro. Beleza. Foi mais um. Mais outro. Mano, eu morri porque o cara tá mais lagado que sei lá o que, velho. Olha isso. O cara deve estar dando respawn comigo, né. Pra saber. Sempre assim. Cada vez que eu dou uma desfada aqui. E no lugar tem alguém comigo. Ok. O cara não é nem um pouco lagado. Imagina, Ju. O cara não tira. O cara não... Opa. Vou deixar os caras ali. Tem o cara indo na B. Vou deixar o cara da B. Ou não, né. Mano. O que seria essa internet? Não, eu não matei por causa da... Mano. Eu não matei por causa da resiliência do cara. 96, 96 normalmente. Ele é garantido de matar. Vai meter a cara? Não. Beleza. O cara tá dando dor. Foi. Foi com um pouco aqui. Mano, eu tô muito fodido. Pera aí. Beleza. Muito balanceado isso, velho. Eu usei o super e o morro. Porque ele tá com uma granada e um... Porra de mili, né. Top, jogo. Muito bom. O lanceamento tá perfeito dessa granada aí. Vai dar um tiro, velho. O que é isso, velho? O que você tá fazendo, mano? Mateu... Ah, não, cara. O churro. Desgraçado o churro, velho. E eu não queria gastar esquiva naquela hora. Não recarregar. Foi. Usar esquiva aqui. Mais fácil, né. Já ir preparado pro combate, geralmente. O cara tá ali. Vou tá aqui embaixo parado. Nossa. Na hora que eu dei slide... Tipo, o meu professor já ocupou... A tela inteira, né. Vou voltar ali embaixo. Tentar pegar... A, B. Meu Deus do céu. Descarga aqui fora. Carga vindo atrás. Tá um tiro. E eu tô sem munição pra ele. Peraí. Mano, tem uns negócios da Teoista aqui ainda, velho. Foi. Consegui dar o bait do bait no cara. Mano, quase... Quase consegui essa... Essa atrapalhação toda aqui. Ahn... Boa, fora. O cara tem que ir fora. Foi. Mano... What the fuck? Como é que o cara tá vivo? Foi. Não, fiquei sem bala. Meu Deus, que tristeza. Foi. Mais um. E outro. E mais um. Mano. Esse aqui... Ah, é demais. Beleza, viu? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Vamos ver quantas kills aí nessa última partida que a gente matou. Até que bastante. Tirando algumas partes ali que... Foi só umas mortes seguidas, né? Mas... Foi bom. Bora ver quantas kills. Agora, 36 kills. 4.5 de KD. Espero que vocês tenham gostado. Teste esse aqui em um de mão. Ou qualquer aqui em um de mão. Com qualquer perk de dano aí. 120. Muito obrigado pra assistir. E nos vemos no próximo. Por favor.